Mãe a água durante o dia, o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu morro até dormir Estou olhando para os montes Eu sou o povo, o rei de Deus Não paro de olhar nos montes Ele não descansa, Ele é o padre de Israel Ele é a terra, Ele é o feitor do céu Vem te reforrar Vem te amar Mas Deus te faz assim É sobre a rocha, Ele foi a ver Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, não me veja que não vai amar O grande, o grande, o alto não pode me ferir Com Ele a noite eu morro até dormir Estou olhando para os montes Eu sou o povo, o rei de Deus Não paro de olhar nos montes Ele não descansa, Ele é o padre de Israel Ele é a terra, Ele é o feitor do céu Estou olhando para os montes Eu sou o povo, o rei de Deus Não paro de olhar nos montes Ele não descansa, Ele é o padre de Israel Ele é a terra, Ele é a terra, Ele é o feitor do céu Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes